Nandoscar SU Limitada Nandoscar SU Limitada é uma empresa de direito angolano vocacionada para a produção industrial de produtos alimentares com maior realce para a marca PUF. Iniciámos em 2005 com o projeto Destrozados de Milho que são os nossos PUF produtos que têm essa designação que toda a gente já está bastante habituada a eles e temos algumas gerações já que cresceram a ouvir e a consumir sobre os mesmos produtos. Fundada em 2005 com o objetivo único de atender o mercado infantil para comercialização de produtos no seguimento de salgadinhos de milho e geladinhos com os preços mais baixos do mercado. Não foi fácil inicialmente mas com preservança do próprio dono da instituição com um acreditar fomos sempre andando, fomos andando para a frente até hoje, até os dias de hoje. Com o passar do tempo a empresa desenvolveu novos produtos com a finalidade de abranger uma maior variedade de consumidores dos mais novos aos mais velhos e principalmente para os mais necessitados. Nesse âmbito surgiu o POC-POC e o CAN-CAN este último inspirado no CAN 2010 realizado em Angola. A Nandoscar SU Limitada é uma empresa preocupada com recursos humanos para o seu desenvolvimento e fazem parte da mesma 117 trabalhadores dos quais 32 mulheres e 85 homens. A excelência e a qualidade fazem parte do ADN da empresa que em 2016 começou a desenvolver a farinha látea de nome Matete que é hoje um sucesso. que é uma papa láctea que também está a ser um sucesso um dos grandes componentes dessa mesma farinha é o milho já tem leite já tem açúcar já tem arroz portanto, no fundo é só misturar água morna e está pronta a comer queremos que chegue a todas as casas dos angolanos e das angolanas. Em 2019 preocupada com a saúde da população angolana a Nandoscar SU Limitada teve como prioridade o projeto Água Tratada Nós já estamos a caminho de três anos com este procedimento nós estamos cá neste laboratório que está dividido em duas partes que tem a área da fisico-química e a área da microbiologia Nós utilizamos o processo do osmoso inversa utilizamos o processo do ozono que serve para matar mesmo as bactérias utilizamos também o processo da UV Segundo o gestor da empresa Jorge Teixeira a água é acessível a todos e é o produto que mais tem dado prazer em trabalhar pois tem um grande impacto na sociedade angolana tanto a nível económico como a nível de saúde e bem-estar Acaba por ser neste momento talvez aquele que nos dê mais gozo em termos sociais porque estamos com um projeto de venda de água com distribuição nas nossas torneiras água tratada em que as pessoas têm acesso a 20 litros de água mineral água tratada por 350 quanzas A nossa água é captada do subsolo e temos temos uma reserva que nos permite também poder fazer esse mesmo bem Com 17 anos no mercado a NANDO-SECAR-SU limitada tem grandes objetivos e as metas estão bem traçadas com uma internacionalização dos produtos a fim de mostrar aos outros países que a produção angolana tem vida e recomenda-se Quem diz em bens alimentares diz na saúde quem diz na saúde diz na educação porque eu acho que o país neste momento precisa de iniciativas dessas e precisa de projetos desses NANDO-SECAR-Limitada está localizada em Luanda na avenida 21 de Janeiro bairro Rocha Pinto os seus produtos hoje são uma escolha certa para muitas famílias angolanas com excelência para a água tratada puf bem como a farinha látea de nome matete Há 8 anos que somos TV Belas feita com amor para a sua casa Música Música Música